Pessoal, dessa vez estamos aqui com mais um videozinho pra vocês, dessa vez com um jogo chamado The Super Hero League, onde você tem aqui vida de super-heróis e precisa, né, impedir que os vilões atacam as cidades inocentes, né? Então, bora começar, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa já aquele like no início do vídeo pra deixar aqui, ó, o Spags muito feliz. Eu vou ficar muito agradecido mesmo se você puder fazer isso por mim, se você puder se inscrever, caso não esteja inscrito também. Obrigado demais pelo seu apoio e vamos começar, pessoal. Então, ó, eu tenho que arrastar pra derrotar os inimigos, legal. Então, clica aqui, ó, seguro, tá vendo, ó? Esse aqui tem um poder, então, tipo de mexer, como é que eu posso dizer? Eu não sei como é que eu posso dizer o nome desse ataque, mas ele consegue controlar as coisas com a força de alguma coisa. Com a força, igual Star Wars, né? Apenas com a força. Ele simplesmente consegue pegar a pessoa pensando, ó, quero levantar aquilo ali. Levantar vocês aí, ó, vamos lá, levanta. E daí consegue controlar. Beleza, então, essa aqui foi a primeira fase. A gente tem que fazer agora, provavelmente, jogar um em cima do outro, ó. Uh, que louco! Caramba! Olha que da hora! Beleza. E agora com caixa. Cara, que legal! Esse jogo aqui, pessoal, você já deve ter visto, né, outros jogos parecidos com esse. Olha isso. Só que é aquele, tipo, Mr. Spy, né, que você tem que atirar pra acertar os vilões, né? Esse aqui você já consegue controlar tudo. Esses outros você tem que quebrar, por exemplo, atira uma vez pra quebrar a caixa. Aí é a segunda vez pra acertar o inimigo. Tem o do ninja também. Esse aqui não, esse aqui você consegue controlar tudo. Dessa vez eu não posso também, né, mesmo esquema, derrotar o refém, né? Então, se eu controlar o refém, por exemplo, ó, eu até consigo. Vamos devagarzinho pra ele não sofrer nada, né? Ó, vamos ver. Deixar aqui do meu lado, ó. Não! Ué! Deu barulhinho de barulho ruim, hein? Não, 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 por favor. Beleza, deu certo. Toma! Aí é sacanagem, né? Aí ele vem pro lado do refém. Então toma, seu otário. Boa, pessoal. Conseguimos aqui. Agora foi tranquilo. Três estrelas. Eu desativei a internet. Eu recomendo que você faça isso. Porque é um jogo que eu tenho certeza que vai ter muita propaganda. Tá. Provavelmente a gente vai liberar novos modos também, né? Novos modos daqui a pouquinho. Você não pode... Ah, o vilão, que também tem superpoder, eu não consigo controlar ele. Então a gente tem que usar os objetos pra acertar. Se eu tentar nele, ó, me dá tipo um tapa. É como se eu tivesse uma mão invisível, né? E daí quando eu tentar se encostar nele, pá, dá um tapão na minha mão, ó. Sai daqui, rapaz. Então não tem como. Aí tem que pegar a caixa e jogar em cima dele, ó. Caiu. Plau. Boa. Opa. Conseguimos uma roupa nova. Na real não consegui, não. Porque olha só o que tá pedindo ali pra assistir a bendita da propaganda. Não, não quero. Deixa eu voltar ali pro início. Só pra gente ver um negocinho aqui, ó. Então, ó. Temos o Super Psychic. Que seria o carinha que controla com poderes psíquicos, né? Os poderes da mente e tudo mais. As coisas. Temos aqui também... Não consigo ver. Consigo. Super Sharp. Ela deve conseguir cortar as coisas, né? Não sei. Deve ser isso mesmo. Cortar as coisas. Porque Sharp significa afiado. Significa outras coisas também, né? Temos aqui... Super Boom. Né? Ele dá pra saber que ele explode as coisas. Super Ninja. Deve cortar as coisas com espadas e também com essa shuriken. Super Brush. Ele pinta as coisas. E o último é o Super Spirit. Espírito? Ele tem um... Sei lá. Ele sai do corpo dele e ataca as pessoas. Não sei. Mas, ó. Esse aqui vai adicionar em breve. O resto eu posso tudo jogar. Legal. Então, vamos jogar um pouquinho com cada um. Esse aqui é o Psychic, né? Então, vamos jogar mais uma fase com ele. Depois eu pego os outros personagens. Beleza. Então, ó. Vamos lá. Esse aqui é tranquilo, né? Se eu jogar a caixa em cima dele. Nossa! Pior que ele... É cabeçudo. Ele se viu. Ele não quebrou com a primeira... Não morreu com a primeira caixada na cabeça. Ele deu uma picadinha antes. Depois, lá embaixo, que aconteceu o acidente. Tá. Vamos dessa altura aqui. Vamos ver se é sim. Ele... Não! Opa! Salvei. Toma. Ai, porque eu fui com dois cliques. Não. Quero de novo. Quero três estrelas. Ó. Vamos lá. Beleza. Tentar fazer três estrelas sempre aqui, galera. Ih, rapaz. Ó. O problema é que isso aqui é fácil. Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha aí. Tipo assim. Só não soltar que eu consigo acertar todo mundo. Os outros, né? Jogos desse estilo aqui. Você não tinha essa opção de segurar e acertar. Não. Era clicou uma vez e já foi. Né? Tem uns de super poder. Então, eu acho que ele é gravíssimo de super poder também. O cara dava tipo um... Soltava uma bola de fogo pela mão. Tá. Esse aqui... Tá. Mesmo esquema. Só virar esse aqui, ó. Uau. Joguei longe. Ai, meu Deus do céu. Que viagem. O que faz essa aqui? Eu quero jogar com os outros personagens. Tá. Olha isso aqui, cara. Não tem dificuldade nenhuma até então, pessoal. Vamos lá, né? O jogo tá pedindo fazer isso. Então, vamos fazer isso. E se eu fizesse isso aqui, ó. Olha, olha, olha. É muito fácil, cara. Olha isso aqui. Qualquer dificuldade? E aí, rapaz? Você tem medo de altura? Daí não? Então, valeu. Falou. O que eu vou fazer, pessoal? Olha, tem TNT aqui agora. Eu vou pegar outro personagem. Que isso? Eu quero explodir TNT. Eu consigo assim, ó? Aê. Tem que ser bem rápido. Mas eu... Ué? Ah, entendi. Não, peraí. Já falei que eu já usei um cliquezinho já. Isso aqui é só jogar o carinho de pra cima, ó. Tá. Mas é mais do mesmo, né? Vamos pegar outro personagem. Vamos ver se eu consigo. Não, não quero votar no site. Não, 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 não. Obrigado. Vamos lá com a moça aqui que eu não... Aqui não mostra a fase que eu tô. Mas eu consigo ver. Ah, tá. Cheguei até a décima quarta fase. E são muitas fases com ele. Até o 128. Cada um vai ter tudo isso de fase? Não sei, mas vamos ver a Mr. Sharp. Ó, ela já... É. Ela corta as coisas com essa... Com o poder dela. Não sei o que vai sair. Vamos dar uma olhadinha. Tem que segurar e cortou. Tá vendo? Ela é afiada. Então ela joga essa setinha, né? Ela joga um laser, na verdade, né? E esse laser corta tudo. Olha, ele fica batendo. Que da hora. Caramba, ele... Nossa, olha o tanto que cortou eles ali. Meu Deus. Caramba, picotou muito eles. Olha isso. E corta tudo, cara. Quando tem parede ali, você viu? Fica picotando demais. Tá, eu não posso cortar o vilão. Vamos ver o que ele faz quando eu tento cortar ele. Vamos ver. É a mesma coisa. Ele dá o tapinha, né? Aqui, então, a gente tem que cortar. Pra cair em cima da cabeça dele. Cara, legal. Ela já é mais legal do que o outro lá. Porque o outro você pode fazer basicamente o que você quiser. Você pode selecionar tirando o vilão. O resto você pode controlar tudo pra acertar eles. Beleza. Tá? Mesma coisa. Muito fácil aqui também, ó. Beleza. A roupa do ninja, mas... Ué. Não é a mesma roupa do ninja, não? O ninja... Acho que já usa essa roupa aí. Ou é um pouquinho diferente. Não sei. Tá. Esse aqui tem que fazer passar por baixo, ó. Eu acho esse esquema aqui mais legal, pessoal. Olha só. Tudo friamente calculado. Tudo friamente calculado. Perfeito. Olha aí. Agora de cima pra baixo. Meu Deus do céu, cara. Bizarro. Essa aí é a... A sharp, né? A sharp, como eu falei. Significa afiado. E outras coisas também. Mas nesse caso aqui realmente é afiado. Porque corta basicamente tudo, né? Não tudo. Porque essas pedras aqui, por exemplo. Elas não são cortadas. Deve ser pedra de... Algum material aí que é resistente aos poderes. Tipo... O... É Vibranium, né? Dos Vingadores lá, né? De Wakanda. Beleza. No caso, escudo. Capitão América, né? O braço do Bucky. Enfim, é feito com essas coisas. Não. Ok. Vai ser mais difícil, né? Mas as... Nossa, errei! O legal é que as fases vão mudando um pouquinho, né? Por conta desse esquema. Tipo, ela tem que fazer quicar o poder. O outro lá não precisa de fazer isso, né? Então as fases... Alguns mudam. Olha isso. Olha! Isso aqui agora vai ser... Violento, hein? Cuidado. Olha! Olha! Que isso! Cara, passo de fase? Ué, isso aqui corta? Ah, não. Isso aqui é pra empurrar. Cabo de caba. E agora a roupinha do Mr. Boom. Vamos pegar outro aqui, galera. Vamos com outro herói. Beleza. Vamos voltar. Pra ter tempo de mostrar aqui a maioria. Ó, o próximo é o Mr. Boom, inclusive. Ah, o ninja é diferente, né? Ele usa essa... Essa touca aqui, né? O outro lá não usava. A balaclava. Que é essa... Tipo uma máscara ninja, né? Ok. Então o brush eu consigo também jogar. Só o... Só o espírito que não tem ainda. Então vamos aqui um pouquinho no Super Boom. Essa aqui coloca a Super Sharp. É tudo super, né? Esse aqui é Super Ninja e Super Brush. Então todos os supers aqui. Vamos lá. Esse aqui é explosão, eu acho. Ele vai jogar uma bombinha. Segure pra... Ok. Erremessa a granada. O poder dele é erremessar a granada. Mas é uma granada diferenciada, né? Uma granada... Não sei se... Ele cria a granada com a própria mão ou se é um instrumento que ele usa, né? Uma ferramenta aí. Mas ó. Beleza. Demora alguns segundos pra explodir. E é isso. As fases vão mudando também, né? Porque é aquele esquema. Não tem como ser o mesmo tipo de fase pra todos eles por conta dos tipos de poderes, né? Igual. O dele não é de quicar tanto igual... Ai, não! Isso aqui me acerta? Não, pelo visto não. Mas a Super Sharp, por exemplo, dela fica quicando. Esse aqui não. Ele quica uma vezinha só e nem é tanto assim, sabe? Então tem que ser diferente a fase aqui. Beleza. Vamos lá? Mais uma vez? Não posso acertar. Você pode controlar a força também, galera. Olha aí. Ó, perfeito! Perfeito, moleque! Mais perfeito que isso é só você deixando o seu like, a sua inscrição, comentando aí se tá curtindo o jogo. E aí sim, vai ser mais do que perfeito, hein, pessoal? Ó, fantástico! Isso aí, ó. Vai ser fantástico. Ó, aqui... Ó, ó, ó. Dominou de canela ali, ó. Mais uma fase concluída. Cara, eu tento fazer um negócio aqui muito louco. Será que vai? Ah, não, não, não. Eu queria fazer, tipo, mais difícil, ó. Ah, não vai dar. Passar aqui por cima pra cair ali do lado dele, ó. Mas não tem como. Bate ali na pedra, ó. Opa! 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 Ah, explodiu lá em cima. Beleza. Vamos fazer, então, o certo, né? Que é só fazer isso aqui mesmo. Eu queria fazer passar ali por cima da pedra pra cair atrás dele e explodir. Ah, tá. Isso aqui agora tem que ser atrás dele, ó. Ó o basquete. Ó o basquete. Não, eu tô um pouquinho ruim de basquete, né, pessoal? Ó, ó, ó. Caramba, eu tô fraco, hein? Caramba, cara. Como assim? Eu preciso treinar uma basquete na minha vida? Ah, agora eu fui perfeito lá, de primeira. A roupinha dele agora com capuz, né? Mas, infelizmente, eu não posso. Beleza. O cara tem que ser basquete de novo, hein? Ai, ai, agora eu tô treinado, cara. Não! Mentira, jogo! Poxa, eu fiz uma tabelinha tão linda ali. De primeira agora ali. Mas, tipo... Ah, meu Deus do céu, cara. Vou errar tudo aqui agora. Não, cai rápido, cai rápido. Boa, foi, foi. Foi, perfeito, pessoal. Fantástico. Mais uma fase. Tá, aqui não tem nem como eu errar. É, pessoal. Aqui não tem nem como eu errar. Galera, aqui não tem como eu errar. Ah, para o jogo. Não, tô sacanagem comigo, né? Aí, boa, boa. Tava só fingindo, só pra ver a reação de vocês aí. Foi tudo, tudo finalmente calculado. Opa! Ah, essa é outra. Nossa senhora! Será que eu consigo fazer isso? Jogar com tanta força que ele é derrotado sem... Ah, essa aqui não tem nem como. Ah, não, errei. É... Jogar com tanta força na cabeça dele, sei lá, que ele já é derrotado sem a explosão. Vamos dar uma olhadinha? Tem que ser um... Ah, não vai ter como, não. Mas olha aí, ó. Foi perfeito. Tá, então esse aqui foi o Super Boom. Eu vou pegar agora o Super Ninja, né? O Super Ninja deve jogar as Shurikens e deve ser tipo a Super Sharp, né? Deve cortar tudo que tiver pelo caminho. Ó, vamos fazer o teste que eu falei, ó. Na cabeça dele, ó. Não, 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 não. Tem que ser na cabeça. É, não quiser derrubar ele não, pessoal. Ok, vamos voltar aqui e pegar agora o Super Ninja. Depois a gente finaliza aqui no Super Brush. Tá, play. Vamos ver... É, segure a mesma coisa da outra lá, só que ele joga Shurikens. Ah, mas isso aqui não corta não, ela só fura. Beleza, ela crava, né? E fica grudada no corpo. Ok, ó. Aqui eu vou ter que empurrar e espacar em cima do outro. Beleza. Não funcionou? Funcionou? Eu escutei a gritinha, funcionou. Boa, vamos lá continuar. Ahn... Tá, isso aqui já tem que ter no início, porque já é o vilão, né? Meu Deus! Aí, ó, o vilão aprendeu a voar. Ok. Vamos cortar isso aqui, tem que... Isso aqui vai cortar? Caramba, pior que a Shurikens não corta nada, pessoal. Ela só realmente fura, né? Mas aí tinha que usar uma espadinha também, né? Uma espadinha seria legal. Igual aquele do Misser Slice, né? Que ele é um ninja que sai cortando tudo. Ih, caramba! Ah, eu tenho quatro esses ali, ó. As douradas, pessoal. Vocês estão vendo ali em cima? As estrelas douradas, elas... Ou qualquer poder, qualquer coisinha que tiver ali dourado, é que você pode usar sem se preocupar em perder estrela. A partir dessa aqui, que é a preta, ó. Se eu começar a gastar ela, eu perco uma estrela. Ó, tá vendo? Eu fiz três estrelas. Mas se eu tivesse gasto uma dessas três ali que sobraram, eu ia perder uma estrelinha aqui. Então é pra eles que serve. Tá vendo? Essa aqui, por exemplo... Ah, eu vou ter que fazer kikar também? Caramba, essa parede realmente, ela... Ela é especial, cara. Porque a Shurikens que crava nas coisas aqui também kikam nessa parede. Ó, mais uma vez aqui de kikar. Opa, boa. Ou tabelar. Eu não sei, tabelar aqui. Que tanto faz. A gente se acha melhor chamar aí, pessoal. Ó, por baixo aqui também. Tranquilo. Com mais umas aqui. Ô, que isso? Tem força pra empurrar tudo de caixa? Ah, dessa vez tá quebrando. Beleza, ó. Toma aí na cabra. E mais uma. Ô, ô, ô. Calma aí. Que isso? O que eu fiz? Ah, tem que ser aqui, ó. Tu, 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 tu. Boa, moleque. Ah, é a roupa do primeiro lá. Eu ia falar, ué? Um personagem novo? Mas não é um personagem novo. Tá, tem que apertar o botão. Depois só jogar aqui e... Acabou. Boa, pessoal. Bom, vamos finalizar então jogando aqui com... O Mr. Brush. Eu quero realmente descobrir qual que é o poder dele. Eu sei, né? Ó, Spugs. Ele usa um pincel. O poder dele é pintar. Mas eu quero saber como é que ele vai... Como é que ele vai derrotar os outros. Ele vai jogar tinta no corpo? Vai jogar o pincel na cabeça? Eu não sei. Isso eu quero descobrir. Ahn... Tá. Ó! Eu não tinha visto que tinha tintei ele, não. E aqui também... Agora... Ah! Não, menos mal. Achei que fosse cortar. Porque ele falou, ué? Agora isso aqui corta? No início não cortava? Só furava e agora corta? Olha, o vilão de novo. Tá aqui na cabra. Isso dele. E é isso. Ó, Super Sharp aí com mais uma skin. Vamos pegar então o Super Brush, pessoal. Calma aí. Como é que volta? Aqui, ó. E esse aqui, infelizmente, não vai ter como mostrar. Porque não tem ele ainda, né? Mas esses são os personagens, ó. Você pode ver ali em cima. Cada um tem o seu estilo. Cabelo, né? Um usa que toca. Esse aqui, o cabelo dele parece também com um pincel, ó. Beleza. E tem as roupinhas aqui, ó. Que você pode ver, ó. Legal. Ó! Caramba, tem várias roupas aqui. Bacana. Bom, vamos lá então. Play. Vamos ver. Ah! Que legal! Você tem que desenhar as coisas em cima dos inimigos pra cair na cabeça deles, ó. Legal. Legal. Gostei, ó. Isso aqui é a área que eu posso desenhar? Não. Eu tenho que desenhar fora dessa área, tá vendo? Então eu vou fazer aqui um quadradão, ó. Vai cair em cima dele. Cara, legal. Gostei. Interessante. Diferente isso daqui. Muito legal mesmo. Ó, posso fazer isso aqui. Cara, se eu fizer isso aqui... Ó, a mãozinha dele desenhando. Olha aí, olha aí. Ah, mas não foi os dois? Pera aí então, pessoal. Posso fazer isso aqui, ó. Aqui em cima. Aqui. Cara, olha só que louco que eu vou fazer. Olha isso! Perfeito, cara. Fiz um gol. Beleza. Mesmo esquema aqui então, ó. Eu tenho que... Eu tô fazendo certo, porque eu tenho que fazer apenas um desenho. Olha ali em cima que o... Nossa, o pescoço travou aqui agora. Que só tem uma gotinha dourada. Então, ó. Mesmo esquema. Faz aqui assim. Aqui. Aqui. E daí vai cair ali, ó. Esmaga os dois. Acho que isso aqui não me acerta, né? Deixa eu fazer um teste. Me acerta? Não me acerta. Então, não tem problema. Eu posso... O que eu fiz? Eu posso simplesmente fazer, tipo, uma barra, né? Na horizontal ali, reta. E... Vai esmagar todo mundo que estiver perto de mim. Mas o meu personagem, né? Não é esmagado pelo próprio poder. Aqui eu posso usar os dois, ó. Então, eu vou ter que fazer isso daqui. Tem que ser dois aqui, né? Caiu ali e aqui também, ó. Boa. Perfeito, pessoal. Muito legal. Gostei realmente deste personagem. Aqui eu vou fazer uma bolinha. Só se dá que explode. Que explodiu? Eu fiz uma pepita de ouro, cara. Olha isso. Que louco. Ahn... Ué. Tá, já sei. Aqui tem que ser sim, ó. Porque essa barra vai cair e vai empurrar ele, ó. Ah, moleque. Muito bom, muito bom. Interessante. Gostei mesmo. Tá, esse aqui eu já joguei alguns jogos que tinha que fazer isso, ó. Só fazer uma outra bolinha. Porque ela vai bater ali e vai empurrar essa aí, ó. Show demais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Boa. E... Mais uma bolinha aqui também. Olha que legal ir desenhando, cara. Pera aí. Nossa, deixa eu fazer uma bolinha. Nossa senhora. Ih, falhou. Mas não tem problema, não. Deixa eu fazer uma bem pequenininha. Também tem força pra empurrar ele? Tem. Nossa, quebrou a canela dele, coitado. Ih, agora eu quero chegar no chefão. Não enfrenta o chefão ainda não, né? Aêêêê! Mas eu não posso acertar ele. Agora sim, eu tenho que fazer naquele esquema, ó. Seria... Nossa, mas eu fiz muito baixo, né? Vamos ver. Eu fiz muito baixo. Tem que ser mais alto. Então faz aqui, aqui e aqui. Não acerta o refém, por favor. Nossa, perfeito. Olha, ainda protegeu ele da queda. Boa, galera. Muito bom. Muito bom mesmo. Mais uma fase, então. Agora eu posso fazer o que eu falei Seria isso daqui, ó Faz aqui a barra reta que não tá reta, mas enfim Vamos lá, ó, e cai na cabeça de todo mundo Ah, um ali sobreviveu Aí não, então peraí, faz assim, ó Que vai ficar mais pesado Olha aí, ó, a barra reta que não é reta Agora sim Meu Deus, eu tamancei Eu fiz quase um prédio caindo na cabeça deles Ih, tem mais não, mas ó Aqui eu posso fazer a pepita de novo Aqui é tranquilo E eu acho que é isso, pessoal, não tem muita coisa mais pra mostrar, não Ó, peraí, isso aqui é legal, ó Isso aqui é diferente Faz aqui, ó, uma catapulta, é isso? Uma gangorra É isso aí, gangorra, balança, né? Acho que é balança E não tem muito mais o que mostrar Porque não tem aquele outro, né? O Spirit Ih, caramba Oxê Essa fase aqui é louca, hein? Como é que eu faço essa fase? Porque, ó, se eu fizer isso aqui Vai cair em cima dos reféns, né? Eu não acerto neles Ah, era isso mesmo É isso mesmo, ó Empurrar eles, pelo menos eles não foram atingidos, né? Beleza Mas, galera, se você quiser jogar esse jogo Ele tá aqui em cima no izinho Ou aqui na descrição do vídeo Beleza? É... A versão de Android deve ter pra iOS Porque é daquela empresa Lion Studios, né? Que cria a maioria dos jogos famosos que tem pra celular Ela é uma das, sei lá, pelo menos top 3 ou top 5 desenvolvedores de jogos, né? Obrigado demais pelo seu apoio Um beijo, um queijo, um abraço e até mais Fui!